Eu posso ficar sem batom? Não, eu vou ficar sem batom, que é legal Fala galera, beleza? Leandro na área É o seguinte, há umas duas semanas atrás eu coloquei um vídeo sobre o salário mínimo aqui em Portugal o real salário mínimo aqui em Portugal Nesse vídeo eu falava sobre alguns salários aqui na Europa, um deles que chamou a atenção foi o salário de Luxemburgo e o pessoal começou a me perguntar Leandro, e o custo de vida em Luxemburgo vale a pena, não vale? O que eu fiz? Entrei em contato com um amigo que já mora há 10 anos em Luxemburgo pra poder tirar essa dúvida da gente E aí balançou, é o motivo pelo qual a minha digníssima, o casal muito feliz Minha esposa tá aqui Eu esqueci de sorrir Isso, sorria, sorria se tá sendo filmada Lembra dessa? Tinha muito no choque no Rio de Janeiro Então, então eu trouxe ela pra nós falarmos sobre esse balançar de ir pra Luxemburgo Então quem não é inscrito no canal quer conteúdo sobre Portugal Agora nesse vídeo até sobre a Europa Se inscreva no canal Ativa as notificações O sininho não fica balançando Parou? Ativa a notificação O sininho Porque toda vez que eu fizer um vídeo novo você vai receber a informação Olha, o Leandro soltou um vídeo novo Pode estar com a esposa dele Pode não estar E já pode estar até separado dela A gente vai se falando Então galera, antes de eu começar a fazer esse comparativo entre Portugal e Luxemburgo que é uma diferença brutal do salário mínimo Deixa eu dar um recado rápido É rapidinho, segura aí Eu na sexta-feira criei o Clube do Canal O que é o Clube do Canal? São benefícios pra pessoas que se associarem ao clube Que se fizerem parte desse fã clube E quais são esses benefícios? Vocês se associando ao clube do canal Vocês terão acesso a um dos maiores escritórios de assessoria à imigração aqui de Portugal Vocês farão lives exclusivas Só vocês participarão dessa live Tirando todas as dúvidas com esse escritório Vocês terão um escritório de contabilidade Ou como contabilista, como eles falam aqui Tirando dúvidas fiscais Vocês terão também uma agência de viagens Dando desconto exclusivos pra vocês Então esses são alguns benefícios Eu quis criar o Humanas e Exatas Você até então está recebendo informações de humanas Todo mundo compartilha suas experiências pessoais Isso eu vou continuar fazendo dentro do meu canal E vou fazer com vocês também Que estão fazendo parte do clube Só que vocês terão os exatas A Exata Com escritório de advocacia De escritório de contabilidade E mais agência de viagens Então clica aí Faça parte desse clube Vamos lá Vamos falar sobre Luxemburgo e Portugal O porquê que eu balancei A esposa está louca comigo Porque realmente eu balancei Então primeiro Vamos chamar o Rubens Para ele falar um pouquinho Sobre ele E sobre Luxemburgo E aí galera Tudo bem ou tudo ótimo? Rubens Ferreira aqui Do canal Sem Fronteiras Luxemburgo Bom Brasileiro Natural de Salvador Bahia 30 anos Casado com Maíla Santana Pai do Rodrigo Santana Já vivo aqui a Luxemburgo Já vivo aqui há 10 anos Vim para passar um período de férias E me apaixonei por esse país E já estou aqui há 10 anos E não pretendo ser daqui tão cedo Bom Criei esse canal Sem Fronteiras Luxemburgo Para tirar dúvidas Ajudar as pessoas Que tem curiosidade Em saber um pouco mais Sobre esse país Mas pronto A apresentação feita Vamos embora Leandro Então O Rubens já se apresentou Já falou que é casado Com a Maíla Santana Pai do Rodrigo Santana Irmão do Luan Santana A família Santana A família Santana Está presente em Luxemburgo Agora Rubens É o seguinte O que mais chamou a atenção Foi o salário E isso eu falei Com a minha esposa Joyce Putz A gente ganha aqui O salário mínimo aqui É 635 Fala para a galera do canal Quanto é o salário mínimo Em Luxemburgo Boa pergunta Leandro Boa pergunta Vamos lá então Em janeiro de 2020 Houve um reajuste salarial De 2,5% Sobre o salário mínimo Que passou a ser 2.141 euros Para um profissional Não qualificado Para um profissional qualificado Também teve esse mesmo reajuste E agora é 2.570 euros E Rubens O que é um profissional qualificado? O profissional qualificado É um eletricista Um encanador Um técnico em contabilidade É um Um chofagista Que trabalha com aquecimento No gás E dentre outras profissões Então Houve esse reajuste salarial aí Agora em 2020 E o salário ainda ficou maior Valeu É Então galera Como ele falou aí O salário mínimo Está 2.100 Com um profissional não qualificado E 2.500 Com um profissional qualificado Que era o Eletricista O encanador Enfim Há uma palavra complicada lá Que era o cara que mexia lá Com as coisas Que aquece Isso Isso Então 2.5 pau Se a gente ganha aqui 2.5 pau E cada um Ficava lindo Ficava muito bom Então Ela está muito participativa É porque eu sou uma pessoa Extremamente comunicativa Então A gente tem que animar A gente tem que passar Para o pessoal Que a gente é Top Que a gente está feliz Para caramba Mas eu não ensaio Eu é Tinha que ter ensaiado Falei para a gente ensaia Bom Enfim Vamos lá Então assim Ele falou sobre o salário 2.100 Para o não qualificado E 2.500 Para o qualificado Isso é muito relativo Agora Qual é o custo? Rubens Fala para mim A questão Do arrendamento Aqui nós estamos Sofrendo com Arrendamento E aí Como está O arrendamento Aí Em Luxemburgo? Bom Léo Aqui nós temos também O mesmo problema Que vocês aí Em Portugal Eu vou te dar um exemplo De um apartamento Com dois quartos Afastado Da capital Luxemburgo Que é o centro Do país Vou dizer para você O preço em média De um apartamento Com dois quartos Normalmente Você paga 1.200 euros De aluguel Fora As charges O que são essas charges? É um avanço Que você Dá ao proprietário E Leva em consideração O gás A água A iluminação Do prédio E a limpeza Do prédio Onde você vive Muitas vezes Tem até O seguro Do apartamento Já está envolvido Nisso aí Mas muitas vezes Tem que ler Caso por caso No contrato Mas há um Outro problema Ainda maior É que para você Alugar um apartamento Aqui Na imobiliária Você tem que ter Você tem que ter Três meses De avanço De calção De garantias Ou seja Se um apartamento Custa 1.200 euros Por mês Você tem que ter Inicialmente 3.600 euros Disponíveis Para deixar ali Preso esse dinheiro Para o proprietário Ou seja Em mais um mês De aluguel Então Isso torna-se Muito difícil Porque tem Muitas pessoas Que não tem Esse dinheiro E aqui Uma outra coisa É que A demanda É muito alta E a oferta É muito pouca Por isso Que torna Tão elevado Os preços Dos imóveis Tá bom? Bom Esse foi o primeiro Ponto positivo De Luxemburgo Que eu conversei Com a minha esposa Se você parar Para analisar Que aqui em Portugal A pessoa ganha 635 euros E está pagando Em média De 500 A 600 euros Um arrendamento Nós estamos falando De 80 90% Do salário Que ele recebe Em Luxemburgo O cara ganhando 2 pau E 100 2 pau E 100 Ele vai ter Aproximadamente 60% Do arrendamento Isso É muito positivo Olha que legal Eu estou acompanhando Toda a sua linha De raciocínio Fica tranquilo Isso não é legal? Estou seguindo Mas não é legal Ou seja Sobraria A diferença Entre Luxemburgo E Portugal Nós estamos falando De 20 30% Só No arrendamento Isso Só No arrendamento Agora vamos fazer o seguinte Vamos procurar Saber com ele Como que é A questão De compras Supermercado Que aí Eu e meu amor A gente se dá muito bem É a parte mais importante Supermercado A gente se dá Super bem Não temos problema Nós somos um casal Assim Sem problemas Nesse sentido Então Vamos saber Como que é Luxemburgo Pois é Léo É muito importante As pessoas estarem Ao corrente Do preço Da alimentação Eu fiz um levantamento Com alguns amigos Aqui Famílias E sobretudo De famílias Que vieram de Portugal No que diz respeito Um casal Com dois filhos Em média Eles disseram pra mim Que consomem Entre 400 E 500 euros Mas existem vários tipos De redes de supermercados Aqui Existem as redes de supermercados Com os preços Mais acessíveis Os mercados Populares Mas eles tem Os preços menores Provinientes De que Eles tem os produtos Da própria marca Da rede de supermercados Mas Também tem os supermercados Que são mais caros Isso vai depender De pessoa pra pessoa E normalmente Nesse balanço Que eu fiz As pessoas As famílias Com dois filhos Um casal Com dois filhos Gastam entre 400 e 500 euros Eu Particularmente Eu tenho todo mês 400 euros De supermercado E te digo Com direito a iogurte Com direito a chocolate Com direito Aquelas coisinhas gostosas Que a gente tem Com direito a carne vermelha Picanha Maminha Fraldinha Pra fazer o nosso churrasco Porque A gente é brasileiro E brasileiro gosta de um churrasco Tá bom? Então Entre 400 e 500 euros Você faz um supermercado Bacana Com certeza Bom Bom Vamos lá Ele falou que uma família Com duas Duas crianças No caso Quatro pessoas Gasta em torno De 500 euros A família dele A família Santana Do Luan Santana Gasta em torno De 400 Quanto que a gente Gasta aqui Mais ou menos 400 a 500 Ou seja A gente aqui Com salário De 635 Gasta-se De 400 A 500 euros Legal Ah Leandro Você gasta muito A gente gasta muito Mas a gente assim A gente toma A nossa cervejinha A gente come A nossa Nutella A gente Que mais que a gente faz Ah ela gosta De fazer caldo verde Então sempre é Fazendo caldo verde Que mais Camarão gratinado Bacalhau gratinado Sim A gente faz A gente gasta A gente tem Sempre Bebida Temos vinhos Comigo Isso não é um bom Exemplo pra galera Não é pra te falar Que é suco Suco Tem que mentir Você não me avisou Que tinha que mentir É isso A gente vive Confortavelmente Com alguns exageros É lógico Alguns não Muitos Na verdade Na nossa compra Só tem exagero Não Não Mas assim Na boa De boa De boa A gente gastaria o que? 400 pau 500 400 pau 400 pau Não O que acontece A gente compra muito extra A gente faz a compra do mês Que não dá muito É sério A nossa compra do mês Geralmente 200 pau 180 180 180 180 180 euros A gente consegue fazer uma compra do mês Do grosso E o que que é Isso aí O que que é a compra do mês É O arroz O feijão O óleo A carne O produto de limpeza Não é isso? É É isso Só que assim O que arrebenta a gente aqui É o fim de semana É a cerveja É o camarão É uma comida diferente Que vai fazer Né? Enfim A gente chega Aos 400 euros Fácil 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 Isso a gente tem até Agora papo sério Sem brincadeira A gente tem problemas aqui Em relação a isso Porque quando não é ela Sou eu Que extrapola Se tem uma Eu vou contar uma história Para vocês Bem engraçada É Nós tivemos uma briga É Sobre compras no mercado A gente tem que economizar E não sei o que Bá, 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 bá Beleza Nesse mesmo dia O que que eu fiz? Então A gente tinha brigado Porque eu ia comprar Uns produtos de limpeza No mercado Que era um vício Né? Da Neura da limpeza E ele disse Que eu tinha que dar Uma maneirada nos produtos Porque já tinham Aqueles produtos em casa Só que eu queria Produtos de outra marca Porque eu não gostei Daquela marca O vídeo tem que dar No máximo 12 minutos Não importa Você me convidou Para o vídeo Agora vai ouvir Continuando Nós tínhamos combinado Que não iríamos mais Gastar com nada Ok Nos acertamos Subiu as pombas brancas A gente apertou as mãos E ele saiu Para ir ao mercado Comprar os produtos de limpeza E eu estava em casa Daqui a pouco Me aparece ele Com o microfone Microondas Eu cheguei lá embaixo Do mercado E o microondas Estava a 29 pau Cara Assim Aí eu fui Comprei Ou seja A gente tem esse problema Então assim Agora Para a gente não Se alongar muito Dessa história A gente gasta em torno De 400 a 500 euros Aqui Tendo um salário Isso Tendo um salário De 635 Né? A gente gasta Quase 100% Do salário Do mercado Exatamente Bom Leandro Mas eu vou te falar Para você A minha situação Internet Eu tenho um plano Que custa 34,90 euros No qual eu tenho 24 megas De velocidade E a internet É ilimitada Eu também Com esse pacote Eu tenho direito A um telefone fixo Em casa Que eu uso Muito pouco Porque eu e a minha esposa Nós temos o abonement Nós temos o nosso telefone A minha conta No qual cada um Paga 60 euros Por mês Que é tudo ilimitado Bom No que diz respeito A eletricidade É normal Que vai depender Do tamanho da casa Vai depender De caso por caso Mas eu em casa Eu pago 200 euros A cada 2 meses Porque aqui É cada 2 meses Então vamos dizer Que por mês Seja 100 euros Água já está incluída No meu caso Eu como sou proprietário Eu pago A cada 6 meses Então a A A despesa da água Deve ser 15 ou 20 euros Por mês Bom Em relação As despesas fixas Ficaram mais ou menos A mesma coisa Eu acho que Eu acho que até Um pouquinho a mais Porque ele falou Que gasta 34 De Residência Que é tipo Televisão Telefone fixo E tal Só que ele gasta Mais 120 Que é 60 Para o telefone dele E 60 Para o telefone da esposa Com 34 Para 154 É mais ou menos Que é de gaste de mel Aqui Não é isso É Telefone Mas a gente não tem O telefone fixo Por opção Não Mas está incluído A gente paga Do mesmo jeito A gente não usa Mas a gente paga Exatamente Então assim Então isso aí É mais ou menos A mesma coisa Em relação A água Ele falou que gasta Mais ou menos Em torno de 15 euros Por mês É mais ou menos O que a gente gasta aqui Em relação A luz Eu achei que é um pouco Mais caro Ele falou que gasta Sem pau De luz Eu acho que é um pouco Mais caro Que Sem pau de luz É muita coisa É Que a gente aqui Mas Em um modo geral É mais ou menos A mesma coisa Então assim Nós já abordamos Alguns temas Nós vimos que O salário sendo maior Ainda está muito melhor Mesmo os custos Sendo mais altos Mas se você fizer Um comparativo A nível percentual Está melhor Agora vamos saber Com ele o seguinte O Rubens Da família Santana Do Luan Santana Fala pra mim o seguinte Em relação A educação E saúde Isso É primordial Vamos lá Quero saber daí Eu preciso que minha mulher Se convença Pra ir pra ir Vamos junto Não? Tem jeito não? Vamos ver Vai Rubens Solta daí Educação e saúde Top Leandro Top essa casadinha ali Então vamos lá O sistema de ensino Aqui em Luxemburgo Ele é gratuito A partir do 3 aninhos De 3 aninhos As crianças já podem Ir pra escola Porém não é obrigatório Mas a partir do 4º aninho Já é obrigatório As crianças estarem aqui Na escola Nós temos aqui também O ensino particular E é caríssimo É caríssimo Mas O ensino de público Aqui é de excelente qualidade Tanto que as pessoas Com condições Têm os seus filhos Na escola Porque o sistema De alfabetização Aqui A criança aprende 3 idiomas Logo na escola Aprende o francês O alemão E o luxemburguês Que são as 3 línguas Oficiais aqui do país Bom Pra eles bebezinhos Existem os berçários Existem as creches Porém as creches São particulares Mas você Mas você como trabalha No Luxemburgo Você tem um cartão Que chama A carta de cheque de serviço Que você tem um desconto E isso vai jogar Mediante o ordenado Da família Isso tudo vai variar Do valor Que entra em casa De quanto é que O casal recebe E existe também Depois da escola Para os pais Que trabalham o dia todo Um local chamado Maison Relais Que é o Foyer É lá onde as crianças Depois da escola Vão ter um reforço escolar Onde tem as atividades E ficam à espera Até os pais Chegarem do trabalho E recuperarem É só é utilizado Se realmente A família necessitar Não é obrigado As crianças Vem para lá Tá bom Então agora Vamos falar Do sistema de saúde Do país O sistema de saúde Do país Funciona da seguinte maneira O trabalhador Como paga impostos Tem direito a uma Carta de segurança social E com essa carta Você vai ao hospital Vai à consulta E você recebe O valor da fatura E você é reembolsado Pelo governo Ou seja Vou te dar um exemplo Uma consulta custa 100 euros Normalmente você Vai pagar os 100 euros E você vai ser reembolsado 80% Ou seja 80 euros Será reembolsado Você só vai pagar Só 20% Dessa consulta Você vai receber Um recibo É muito parecido Com o sistema De plano de saúde Lá no Brasil Você paga Sua consulta Você recebe Um recibo E você é reembolsado Na porcentagem Ok Para crianças O reembolso É de 100% Tá bom Bom Em relação A saúde E educação Eu acho que Nós estamos Muito parelhos Isso pelo que ele falou A saúde É questão É questão Do reembolso Que se não me engano O adulto É até 80% Aqui a gente paga Uma taxa Uma taxa muito pequena Não sei Quanto vai representar Porque depende Do que você faz Aqui Ele passou A modo geral Tipo se você gastou 100% E você recebe 80% Aqui depende muito Do que você vai Do que você vai precisar Qual é o serviço Em relação A educação Pelo que eu percebi Eu acho Que aqui Ainda é um pouco melhor Porque eu observei Ele falando Sobre o infantário E ser particular No caso De 0 a 3 anos É particular Né E Aqui A gente ainda tem Infantário A dificuldade Tem um número Bem reduzido A gente também Paga algumas coisas Eu por exemplo Pago A gente paga Do Arthur É 100 e 121 Mais as atividades Extracurriculares É A gente paga 121 E hoje E hoje O Arthur Não está Numa Na creche Ele está Na escola particular Escola particular Então assim Eu acho que é Mais ou menos A mesma coisa Então Aí Trocou Seis por meia dúzia Né Mas os outros Estão ganhando Está se animando Para poder ir Muito Tá Vamos lá Então Vamos fazer o seguinte Vamos saber agora Um negócio que é bacana Vamos saber Carro Eletrodoméstico Telemóvel Celular Como que é lá Em Luxemburgo Ô Família do Luan Santana Fala para mim aí Meu parceiro Pois é Leandro É muito importante As pessoas estarem Ao corrente aí Desses preços Dos automóveis Das vestes E dos eletrônicos Eu estive fazendo Um balanço De uma pesquisa Com meus amigos Portugueses E realmente Eles confirmaram Que os preços Dos automóveis De ocasião De ocasião Aí em Portugal São mais caros Do que aqui No Luxemburgo Os carros novos Em sério Que é mais ou menos O mesmo preço Mas de ocasião É mais caro No Luxemburgo E por isso Eu vou te dar um exemplo Para seus seguidores Dar uma verificada Um exemplo De um carro Aqui na plataforma Da Luxauto Uma plataforma Que todo mundo Coloca os seus veículos Para vender E todo mundo Procura aqui Um exemplo De um carro Citroën C3 Do ano De 2007 Com 146 mil Quilômetros Gasol E 1.400 Ou seja 1.4 O valor Desse carro É 3.500 euros Tá bom No que diz respeito As roupas Todo mundo Eles disseram Que em Portugal É mais barato Luxemburgo Também não é caro Tem preços acessíveis Tem feiras Você também consegue Comprar roupa aqui De qualidade Com os preços legais E eletrônicos Dá igual pra igual E é isso aí Meu irmão Eu não tive direito A nada mesmo Nessa vida Nesse relacionamento Nosso Não vai ser Agora que eu tenho Direito a alguma coisa Fala o que você quiser A sua vida O vídeo é seu O canal é seu Só apenas A sua convidada Bom Bom Então em relação A carro Isso aí Foi mais Mais assustador Porque eu fiz Os comparativos Aqui Vou mostrar Aqui pra vocês Olha aí Já viram que Lá é muito Mais barato Que aqui Os carros Muito Pelo menos Os usados São Em relação A roupa Ele não colocou Vamos ver se eu faço Um outro vídeo Em relação a isso Mas assim O que deu pra gente Entender O Rubens Primeiro queria agradecer Ao Rubens Foi muito bacana Esse vídeo Nós vamos fazer outros Pra vocês terem uma noção Sobre Luxemburgo Eu quero entender Um pouco mais Sobre legalização Em Luxemburgo Como é que faz Porque Então assim Pelo que deu pra perceber Vive-se muito melhor Em Luxemburgo Do que aqui em Portugal Tanto Que a comunidade portuguesa Em Luxemburgo É absurda Pelo pouco Que ele colocou É bem mais interessante Só que Minha esposa Minha esposa Não quer sair de Portugal Não é essa a questão Qual é a questão O Leandro Costuma sempre Falar nos vídeos dele Numa questão de Humanas e exatas Então vamos pra humanas e exatas Tudo que foi passado É uma questão de exatas Certo? Não Pra mim é questão de humanas Que é a experiência dele Isso é que é o mais preocupante Não Ele falou de valores ali reais Em questão Dele Beleza Que seja Mas é o parâmetro Que nós temos De Luxemburgo Hoje Certo Então é exato São contas exatas Que ele repassou Se são experiências dele Se são experiências de terceiros Ponto Só que existe a questão humana E você Quando sai do seu país É muito mais difícil É muito mais difícil Você sair do seu país Sair da sua casa Depois que você sai Você fica Mais fácil A ir pra outros lugares Então você começa A ver facilidade Em vários lugares E isso é muito preocupante Porque você quer fazer Muitas coisas ao mesmo tempo Você quer ir pra vários lugares Ao mesmo tempo E você acaba não Não explorando Tudo que aquele país tem pra você Tá? Digo no caso nosso Nós Viemos pra Portugal E Vocês estão no Brasil Vocês tem um leque De oportunidades De países E agora nós abrimos mais um Que é Luxemburgo Mas nós aqui em Portugal Nós temos uma coisinha Pequenininha assim De três aninhos Que já fez Ah é o cuti cuti Chato pra cacete Essa porra desse moleque Que já fez várias mudanças Na vida dele Então essa tem que ser Sempre a nossa preocupação principal Tá? É a estabilidade Dele E nossa Como família Tá? Então você que tá no Brasil Pesquise bastante Antes de começar A A entrar de cabeça Num Num país Mas depois que você estiver ali Você explore Todas as possibilidades Tudo que você tiver Pra explorar Naquele país Antes de partir pra outro Porque senão Você vai ficar Um ano num país Um outro ano Num país Depois num outro Num outro Nada vai ser satisfatório Pra você Porque cada país Tem uma coisa a oferecer E você vai voltar Pro Brasil frustrado Essa é a minha opinião Eu vou Eu vou pra Luxemburgo Tchau Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Caraca Falou pra cacete É porque eu sou muito comunicativa Ela falou bem Gente Espero que tenham gostado Luxemburgo é um país Muito bacana É Realmente Sinceramente Sem papo curado Balancei Balancei Da mesma forma Da mesma forma que eu trabalhei A cabeça dela Em Portugal Eu posso trabalhar Luxemburgo Só que eu não falo Fala francês Não Você fala alemão Não Luxemburguês O que que é isso? É uma língua Que tem lá em Luxemburgo Eu não falo nenhuma das três Então o primeiro passo É saber falar Um desses idiomas Então depois Pra depois pensar nisso Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Voltando a falar Sobre O Aderir ao canal Ou seja Membro do canal É uma opção só a mais Pra você que está buscando Conteúdo sobre Portugal Vocês vão ter apoio De uma assessoria jurídica De uma assessoria contábil De profissionais qualificados Pra poder tirar a dúvida de vocês Eu vejo muita gente Falando muita coisa Sobre documentação Sobre visto Pessoas que não tem O mínimo de conhecimento O mínimo de know-how Pra poder Informar pra vocês Então Nesse Você aderindo Você fazendo Sendo membro Você vai ter Apoio Qualificado Apoio De pessoas Que realmente Podem te ajudar Olha Tamo junto A gente vai se falando Quer se te pedir Simpatia Ué Tchau gente É isso Ele não vai pra lugar nenhum Se ele for Ele vai sozinho Eu não vou pra lugar nenhum Aguardo vocês Em Luxemburgo Só Tchau Tchau Tchau